Oração ao dia de Santa Brígida Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus Cristo, doçura eterna para aqueles que vos amam Alegria que ultrapassa toda a alegria e todo o desejo Esperança de salvação dos pecadores Que declarastes não teres maior contentamento do que estar entre os homens Até o ponto de assumir a nossa natureza Na plenitude dos tempos, por amor deles Lembrai-vos dos sofrimentos desde o primeiro instante da vossa conceição E sobretudo durante a vossa santa paixão Assim como havia sido decretado e estabelecido Desde toda a eternidade na mente divina Lembrai-vos, Senhor, que celebrando a ceia com os vossos discípulos Depois de lhe haver deslavado os pés Deste-lhes o vosso sagrado corpo e o preciosíssimo sangue E consolando o docemente lhe predissestes a vossa paixão iminente Lembrai-vos da tristeza e da amargura Que experimentastes em vossa alma como testemunhasse vós mesmo Por estas palavras A minha alma está triste até a morte Lembrai-vos, Senhor, dos temores, angústias e dores Que suportastes em vosso corpo Antes do suplício da cruz Quando depois de ter rezado por três vezes Derramado um suor de sangue Foste extraído por Judas, vosso discípulo Preso pela nação que escolhestes E acusado por testemunhas falsas Injustamente julgado por três vezes Na flor de vossa juventude E no tempo solene da Páscoa Lembrai-vos que fostes despojado de vossas vestes E revestidos com as vestes da irrisão Que vos revelavam os olhos e a face Que vos deram bofetadas Que vos coroaram de espinhos Que vos puseram uma cana na mão E que atado a uma coluna Fostes despedaçado Por golpes e acrabunhado de afrontas e outrages Em memória destas penas e dores Que suportastes antes da vossa paixão Sobre a cruz Concedei-me antes da morte Uma verdadeira contrição E a oportunidade de me confessar Com pureza de intenção E sinceridade absoluta Uma adequada satisfação E a remissão de todos os meus pecados Ó Jesus Cristo Verdadeira liberdade dos anjos Paraíso de delícias Lembrai-vos do peso acrabunhador De vossas tristezas que suportastes Quando vossos inimigos Quais leões furiosos Vos cercaram E por meio de mil injúrias escarros e bofetadas Arranhões e outros inaltidos suplícios Vos atormentaram a porfia Em consideração destes insultos e destes tormentos Eu vos suplico Ó meu divino salvador Que vos digneis libertai-me dos meus inimigos visíveis e invisíveis E fazei-me chegar com o vosso auxílio A perfeição da salvação eterna Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Santa Brígida Rogai por nós que recorremos a vós Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém